Bom dia, quinto ano. Então, vamos prosseguir com nossos estudos. Olha, vejam bem, eu gostaria que vocês abrissem agora o livro de geografia, página 4, tá? E vamos entender um pouco mais sobre climas e paisagens brasileiras, certo? Gente, olha, é interessante a gente raciocinar, distinguir o que é o clima, o tempo meteorológico do clima, são situações diferentes, apesar de parecerem iguais. Quando a gente fala em tempo meteorológico, nós estamos falando justamente das mudanças meteorológicas, chuva, sol, nublado, estamos falando das areações que ocorrem no decorrer do dia, não compreendem isso? Mas quando a gente fala em clima, a gente está falando de predominância de clima em determinado local, em determinada região, são diferentes. Por exemplo, hoje pode estar chuvoso mais tarde, no final da tarde ou antes que isso, lá pro meio-dia, pode fazer sol, entendem? Então, isso é tempo meteorológico, compreendem? Agora, o clima é diferente. O clima está se referindo exatamente à predominância dele em determinada região, em determinado local. São coisas bem variáveis. É uma das coisas que vocês precisam compreender para que a gente possa prosseguir, tá? Visto isso, identificado isso, serve até como, por exemplo, nós temos como exemplo em nossa região, pessoas que costumam plantar em determinadas épocas do ano. Por exemplo, nós temos o meio do ano, que é o mês mais chuvoso, que as pessoas que costumam plantar milho e feijão, aproveitam essa época para fazer suas plantações, certo? Então, isso é o clima, ou melhor, perdão, esse é o tempo meteorológico. O tempo meteorológico faz com que, em determinada época do ano, se torne mais chuvoso e, com isso, as pessoas tenham essa concepção de fazer suas plantações, seus cultivos nessa época, tá bom? Isso é um exemplo, principalmente voltado mais para a agricultura. Fechando esse ponto, eu quero que vocês agora compreendam os climas no Brasil, certo? A gente diferenciou o tempo meteorológico e o clima, agora a gente vai estudar um pouquinho os climas do Brasil. Gente, nosso território brasileiro, como nós sabemos, a linha do Equador, ela passa sobre o nosso continente, fazendo com que haja essa divisão, norte e sul, certo? O pequeno pedaço do norte, que é a região do norte, onde está localizada a nossa floresta amazônica e todo o restante localizado na região sul, a grande parte do continente, certo? Com isso, nós temos um clima bastante temperado, digamos assim, um clima mais variável. E quando eu digo mais variável, porque nós estamos em uma zona tropical, estamos entre os trópicos, certo? Então, zona tropical. As diferenças climáticas podem e vão favorecer ou não favorecer de acordo com o relevo, o solo, a vegetação, a hidrografia, tudo isso faz com que haja a predominância e as características climáticas de alguma região, certo? Então, vejam bem, tudo faz com que haja uma definição de determinados climas em determinadas regiões do Brasil. Vai de acordo com o solo, a vegetação, o relevo. Essas características vão denominar determinados climas que haverão por nosso continente. Apesar de grande parte ser de forma geral, de forma generalizada, o nosso território é tropical, certo? Porque estamos entre os trópicos. Saindo daí, desse ponto, aqui, no sul do Brasil, por exemplo, a predominância do sul do Brasil, o clima já é um pouco ameno, tá? Há massas e as polares de acordo com o relevo, certo? A gente está falando de massas polares, certo? Então, se há massas polares, a gente vai identificar que a região sul do nosso país é de climas mais baixos, não são temperaturas elevadas, como é característica do território brasileiro como um todo. São climas mais baixos e mais amenos. Olhando aqui, temos nesse mapa, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas mesmo que não consigam, vocês observem ele aí no livro de vocês, na página 5, tá? Aqui a gente tem um mapa muito colorido, um mapa que fala sobre os climas do Brasil. Em cada quadradinho desse, vem especificando os climas e, de acordo com as cores, a gente consegue visualizar as regiões onde esses climas predominam mais. Lembrando, a gente não está falando aqui de meteorologia, estamos falando de climas que são mais predominantes. Na nossa região, por exemplo, olhem só, na região litorânea, que é do Brasil como um todo, nós temos o clima tropical úmido. Lembrando que nessa região aqui, a gente dá de chato para a mata atlântica, tá? Então, se é mata atlântica, a gente tem o oceano atlântico, que traz esses ventos mais úmidos e temos também a floresta, a mata atlântica, que também faz com que esse clima seja mais úmido, quente e úmido ao mesmo tempo. Olha o que nos diz. Influenciado pelos ventos marítimos e, por isso, representa temperaturas elevadas, tá? Entre 18 e 22 graus. Durante alguns meses do ano, geralmente em maio, setembro, a quantidade de chuva aumenta e a temperatura cai um pouco em alguns pontos da região onde ocorre esse clima. Aqui, como eu falei, nós temos a mata atlântica, certo, gente? É bom sempre pontuar, lembrar. Mesmo que a mata atlântica hoje já não tenha a mesma quantidade de muitos anos atrás, mas ainda temos a mata atlântica, o vestígio da mata atlântica, ainda temos uma quantidade considerável, apesar de todo o desmatamento. Mais acima, nós temos esse quadradinho marrom, como se fosse um pão meio amarronzado, e é justamente que fala clima tropical semiárido. Não sei se vocês observam, mas prestem atenção. Justamente aqui, nessa cor de predominância marrom, nós estaremos incluídos. Nós fazemos parte dessa região. O clima semiárido é onde nós vivemos? É o clima onde nós costumamos viver, onde nós moramos? Bom, o conceito tem um clima semiárido. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Semiárido não quer dizer que seja seco totalmente, é semi. Semiárido. As chuvas são mais escassas, certo? Nós não temos tanto, não há um índice pluviométrico grande. O índice pluviométrico é menor. Então, nós temos um clima semiárido, tá bom? Ó, apresenta temperaturas elevadas, certo? As chuvas são escassas e irregulares, como nós sabemos, tornando o clima seco, a região em que menos ocorre chuva no país e que leva a população a enfrentar grandes períodos de seca. Então, nós, na nossa região e em algumas outras regiões do Nordeste, tá? Não só somos nós pernambucanos, temos outras regiões aqui, Aracaju, Bahia, alguns traços da Bahia, regiões da Bahia, Regiões, não, alguns estados da Bahia, vai sofrer com o clima semiárido, tá? Vindo pra cá, clima equatorial. Estamos falando da nossa floresta. É, tá toda a região Norte incluída no clima equatorial. Estamos falando da nossa floresta Amazônica, onde se localiza a nossa floresta Amazônica. Apresenta temperaturas elevadas durante o ano todo, muito úmido, devido à grande quantidade de chuvas na maior parte do ano e apresenta na floresta Amazônica, que está relacionada a esse tipo de clima. Então, essa região, o clima é mais úmido, as chuvas são ocorrentes, são frequentes e devido à vegetação, em especial à vegetação, há uma grande contribuição para esse clima, certo? Entendidos até aí? Nós temos aqui o centro-oeste, que é mais essa região mais amarela clarinha, onde a predominância do clima é tropical, tá? Clima tropical típico. Apresenta temperaturas elevadas, duas estações bem distintas, a chuvosa de outubro a abril e a seca de maio a setembro. Olha só, gente. Essa região aqui. Clima tropical típico. É uma região onde tudo é mais elevado. Se é tempos de chuva, são bem mais chuvosos de fato. Não é como os nossos, que são aquelas chuvas mais espaçadas. Os climas são mais chuvosos, são climas mais chuvosos. Se for tempos de seca, a predominância também é bastante seco. Seco mesmo. Tem muitas pessoas que moram nessa região, que as queixas maiores entre elas é justamente a respiração, que fica mais fegante, às vezes muitas crises de alergia, ressecamento, enfim. Essa região aqui, ela tem essa predominância, tá? E por fim, nós temos a região, aqui a lilásinha, tá? Clima subtropical. Gente, a subtropical já vai abordando regiões como São Paulo, Rio Grande do Sul, entre tantas outras. Olha só. Caracteriza-se por chuvas bem distribuídas, durante todo o ano, e as estações bem marcadas. Nos verões, as temperaturas são elevadas. Invernos, podem ser de temperaturas bem mais baixas, até 0 graus Celsius. A região ocorre, e é marcada pelas temperaturas que eu acabo de citar, chegando até geadas. E a neve, quem já ouviu falar em gramado, que em algumas regiões, que em alguns lugares da região sul, há ocorrência até de neve, né? Que ela é bem, é um dos pontos de nosso continente, do nosso território, que mais se destaca com a neve, no período de inverno, hein? Estão lembrados? Acredito que sim. Então, vejam bem. Tia citou todos aqui os climas que nós temos, que predominam em todo o nosso território, certo? Falando sobre isso, para que a gente feche esse assunto, vocês virão para a página 9, perdão, página 6, e virão aqui para a vegetação. Aqui, na realidade, só tem um mapa mesmo que está indicando a vegetação do nosso país. Onde eles predominam, e em que lugares, e quais as vegetações. Nós temos aqui a legenda, nos informando as vegetações que predominam, e, ao mesmo tempo, estão nos informando as cores e as regiões que elas predominam, tá? Primeiro de tudo, é bom saber que são 9, são 9 tipos de vegetações que predominam em nosso território. As mais importantes, elas são as nativas, certo? Nativas quer dizer que já estavam lá, que são de cada uma das regiões que vocês verão. Com isso, vocês vão poder responder essa atividade do jogo rápido, certo? Mas, para que a gente tenha o fechamento dessa atividade, que a tia vai querer passar uma atividade avaliativa, eu vou mandar em PDF para que vocês visualizem e me enviem assim que puderem, tá certo? Por enquanto, meus pequenos, é tudo. Qualquer dúvida, manda para a tia. E as atividades, em especial essa, enviem para que eu possa registrar a sua frequência no dia de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, é só falar comigo, que eu respondo com todo prazer, tá certo? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês. Um cheiro bem grande. Tchauzinho!